Primeiro, quando a gente acha que derrubar a Amazônia, tirar as matas ciliares dos rios, meter veneno em tudo que é lugar, ter um processo altamente agressivo ao meio ambiente, não interfere no clima, nós estamos sendo negacionistas na questão do clima. Então esse é o debate que nós temos que fazer. E a grande questão, e não somos obrigados a tratar, a questão da prevenção. O que a gente trata? Quando tem um desastre, a gente faz gestão do desastre. E a gente não faz gestão do risco. A gestão do risco é a gente se prevenir, trabalhar com ciência. E para isso precisa de dinheiro, precisa ter recursos. Então no Rio Grande do Sul, independente dos números que o governador quer se justificar, que isso perpassa várias sectarias, então o valor é maior, é pouco dinheiro. É pouco dinheiro. E eu vou dar um dado aqui também, em nível nacional. Ontem eu acompanhei de perto, que eu estive isolado, só para ter uma ideia, eu estou isolado. Eu não consegui, e a maioria dos deputados não conseguiu ir, aliás, nenhum deputado conseguiu ir para Santa Maria, porque o presidente Lula foi com seus ministros para Santa Maria. Os prefeitos da região não puderam ir, só estava o prefeito de Santa Maria e um prefeito de Faxinal de Soturno, que estava lá, porque ele foi se tratar numa cirurgia e não conseguiu voltar para a sociedade. Então é algo inusitável, de fato. Mas ontem o ministro Ejader Barbalho, e eu quero parabenizar ele, porque ele falou a mesma carência de recursos, que nem nós temos no estado do Rio Grande do Sul, foi em nível nacional. Você sabe que em 2022, no governo passado, ainda negacionista, tinha para prevenção no país, nesta área, 26 milhões. 26 milhões para a área de prevenção. E o presidente Lula, já naquela PEC da transição, vocês lembram que se nós não tivéssemos feito a PEC da transição, vocês debateram isso várias vezes no ICL, a gente estava direto na transição, costurando recursos, porque ele não tinha deixado dinheiro. Nós colocamos já, mesmo o Lula não tendo aceito, votamos a PEC da transição, onde nós colocamos 150 milhões para prevenção. Então fomos de 26 para 150 milhões. E no primeiro orçamento que o Lula pôde fazer, ele colocou 656 milhões. 656 milhões. Então, este é o grande debate, essa cobrança que nós temos que fazer dos governos. E essa é a cobrança que os deputados fizeram no Rio Grande do Sul, de alocar mais recursos. Porque sem recurso, não vai parar em pé nenhuma obra, tanto de prevenção, que é o mais importante. Nós estamos falando de gestão de risco. E agora, nós temos que tratar, sim, já que temos os desastres. Infelizmente, temos que tratar da gestão dos desastres. E aí precisa mais dinheiro, sim.